Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, Collin Ber progressive Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, Collin Ber elo Em plena sexta-feira, ainda não acredito Que eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma vaqueira, é muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas como eu vou viver sem você, minha vaqueira Eu não posso viver sem você, a vida inteira Em plena sexta-feira, ainda não acredito E eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma vaqueira, é muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas como eu vou viver sem você, minha vaqueira Eu não posso viver sem você, a vida inteira Eu não posso viver sem você, minha vaqueira Não se perdem, que você mora Legenda por Sônia Ruberti